Quem frequenta a lagoa já notou aí uma diferença na coloração das águas, né? Mas o que estaria acontecendo? Vamos conferir na reportagem. Ela é considerada o cartão postal de três lagoas. A Lagoa Maior, onde centenas de pessoas se reúnem para caminhar, praticar esporte ou até mesmo para contemplar a natureza. O ecossistema da Lagoa Maior é rico, com plantas aquáticas, aves e capivaras. Até jacaré foi visto na Lagoa Maior. Inclusive, essa conversa, se tem ou não tem jacaré, é um assunto que ainda intriga muita gente. Mas no mês de agosto deste ano, o aposentado Maurício Campos, ao fazer sua caminhada, viu jacaré de papa amarelo. Normalmente eu faço caminhada aqui regularmente, quatro, cinco vezes por semana. E faz uns dois anos e meio, três anos, que eu não vejo ninguém relatar ou eu mesmo próprio ver algum jacaré aqui. Quando de repente me deparei com um jacaré ali e eu estava sem o celular. Andei uns 800 metros, fui até lá no meu carro, peguei a câmera, o celular, voltei e ele estava no mesmo lugar. Aí eu registrei aquilo para mostrar para os amigos, né, que tanto que a gente veio falar que não tem mais jacaré aqui. E eu acabei de ver nessa última quinta-feira que realmente tem jacaré. E o impressionante é que não é um jacarezinho, é um jacaré grande. Mas desde a semana passada, as águas da Lagoa Maior mudou a coloração. Está mais turva e barrenta. A água está turva por conta das chuvas da última semana. É tudo interligado. A água da Lagoa Maior recebe a água da segunda lagoa, que por sua vez recebe as águas da chuva. Por isso, neste período do ano em que se chove mais, a Lagoa Maior fica sim com essa coloração. Uma água barrenta. Nossa equipe de reportagem procurou algum responsável da Secretaria do Meio Ambiente, mas ninguém quis gravar a reportagem. Por nota, informou que um técnico da Secretaria está monitorando o local e que a coloração da água está normal por receber as águas de enxurradas de diversos bairros e do centro de Três Lagoas. Outro ponto que nossa equipe de reportagem constatou foi a quantidade de lixo na lagoa. Saco plástico, garrafas PET e toda essa poluição foi descartada de forma irregular. E neste período de férias, alinhado com o calor feito nos últimos dias, fica o alerta para as lagoas de contenção da segunda lagoa. Faixas e cartazes foram colocados no local informando que é proibido nadar. E mesmo assim, crianças e adolescentes colocam suas vidas em risco, se banhando neste local por ser profundo e também o risco da contaminação. O tenente do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros faz o alerta que é proibido nadar neste local. Ali na segunda lagoa, a gente tem a segunda lagoa propriamente dita e foi feita uma lagoa de contenção. A lagoa onde a gente já viu várias crianças, vários adolescentes nadando naquela lagoa de contenção. Se vocês perceberem ali, todo o asfalto que foi feito ao entorno ali, toda a captação pluvial, ela joga as águas na lagoa de contenção. Então ali, todo o lixo produzido, largado, descartado incorretamente, ele vai chegar até essa lagoa de contenção. E o fato que chama a atenção é que a coloração das duas lagoas mudaram. A lagoa de contenção, ela está com a água mais barrenta, amarelada para marrom, e a lagoa, a segunda lagoa propriamente dita, não, continua com a sua água esverdeada. Isso prova que está tendo a captação do quê? De lixo, de fezes de animais e de todos os dejetos descartados na rua indevidamente, ele vai naquela lagoa de contenção. Então a gente precisa literalmente provar para essas pessoas que gostam de estar nadando na lagoa de contenção, que ali é um local de risco pela profundidade e pela contaminação também.